O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? A nova geração de consoles tá aí. E apesar da gente ter tempos de carregamento que são quase inexistentes, novas features, crossplay e muitas outras novidades, uma coisa decepciona. E isso com certeza são os gráficos. Não é como se a nova geração estivesse feia, não. Mas em relação a, por exemplo, gerações passadas, o salto gráfico foi muito pequeno, cara. Eu me lembro de ver, por exemplo, uma gameplay no Play 3 versus o Play 2 da época. Cara, explodiu minha mente. Eu me lembro quando eu vi as gameplays dos primeiros jogos de Play 4 e Xbox One, na época que a gente ainda jogava GTA 4 no 360. Cara, era assustador o salto gráfico. Coisa que a gente não tá vendo agora com o PlayStation 5 e com o Xbox Series X. Tem um 4K, tá rodando as 60 quadros, mas aquele salto gráfico tá faltando. E uma das poucas coisas que ameniza essa questão de gráficos, com certeza é o Ray Tracing. Essa nova tecnologia da Nvidia, que com certeza destrói computadores, consoles, mas porra, deixa os jogos bonitos pra caralho. E agora, com o lançamento de Far Cry 6, olha só que maravilhoso. A Ubisoft tá decepcionando os gamers de console, por quê? Far Cry 6 não vai ter Ray Tracing nos consoles, mas vai ter no PC. E eu te pergunto, onde que isso é justo? O cara paga 200, 300 pau no PC pra poder jogar o game, vai ter acesso a Ray Tracing, e por que o cara que também vai pagar 200, 300 pau no console não vai ter acesso a essa feature? Eu acho isso um absurdo, porra. Ah, e também a gente para pra pensar, tá, mas por que que tem só no PC e não vai ter no console? O console não roda Ray Tracing? Não, ele roda, tá ligado? Tipo, os jogos podem ter Ray Tracing, então é uma questão mesmo de escolha da Ubisoft que não quis colocar o Ray Tracing, né, no PlayStation 5 e no Series X e vai ter só no PC. E nessa conversa aí que a gente tá tendo sobre a nova geração, lembra quando a gente falava que a nova geração, ela ia ter um diferencial que era os tempos de load, né, que ia diminuir, e também a questão gráfica, provavelmente a gente ia ver o salto na parte de iluminação, de reflexo, que era o Ray Tracing. E aí eu te pergunto, se você tira o Ray Tracing de um jogo, ele parece um jogo da geração passada. Tipo, na geração passada a gente já tinha o 4K, a gente já tinha jogos muito bonitos, se você parar pra analisar aí, Red Dead Redemption 2, porra, se você botar o Red Dead hoje pra rodar num Play 5, num Series X, você vai dizer, caramba, esse jogo aqui parece de nova geração e ele já rodava na antiga, né, então a gente tá esperando aqueles jogos que vão explodir nossa mente, e eles só vão explodir nossa mente se vier com o Ray Tracing, porque se não tiver o Ray Tracing, a gente não vai ver tanta diferença assim, o Ray Tracing, é uma diferença assim, absurda. Se tu botar lado a lado, por exemplo, Cyberpunk sem Ray Tracing versus Ray Tracing, cara, é lindo demais, muda muito, cara. Então não ter no Far Cry 6 a Ubisoft dar essa mancada, é, porra, é decepcionante, tá ligado? É decepcionante. E é uma puta, é uma mancada com a galera que tá investindo no console de nova geração, tá investindo em comprar esse jogo com a versão de nova geração e não ter acesso a essas features. É um absurdo, eu acho um absurdo. Olha só, o que tá acontecendo foi uma entrevista recente com o website WCCFTech, em que desenvolvedores do Far Cry 6 confirmaram que o Ray Tracing vai ser um recurso exclusivo pra computador. De acordo com os desenvolvedores, o objetivo deles, em Far Cry 6, em relação a consoles, é otimizar o desempenho do game. Eles querem travar numa resolução 4K a 60 quadros por segundo nos consoles de nova geração. E aí pra conseguir bater essa meta, Ray Tracing não seria opcional. Ray Tracing iria prejudicar esse objetivo deles e é por isso que quem tem um PS5 ou um Xbox Series X não vai ter acesso a Ray Tracing. E cara, eu leio uma porra dessas e eu penso, por quê, tá ligado? Que porra é essa? Uma pergunta, não, sério, eu priorizo sempre 60 FPS, né? A gente gosta de jogar 60 FPS porque é mais fluido. Você também, né? Você não gosta de jogar 30, né? Se você tem 30 ou 60, você prefere 60, né? Agora eu te pergunto, os jogos não tem como botar a porra de uma opção ou você joga o 4K 60 sem Ray Tracing ou você diminui graficamente ali ou diminui o FPS pra botar o Ray Tracing pra quem quer, opcional? Um monte de jogo faz isso. O que que custa? Tá ligado? Não entendi isso aqui do Ubisoft, não. Mano, a gente já tá vendo isso desde a geração passada. Lá no Xbox One X e no Playstation 4 Pro já tinha isso. O game lançava, aí tinha o modo performance, né? E tinha o modo qualidade. Um era focado em resolução, as custas de quadro, e outro era focado nos quadros, a custa de resolução. A mesma coisa, tá chegando agora. Uma porrada de jogo do PS5 do Series X também tem a mesma opção. Você quer jogar 4K travadinho ou só quer um Ray Tracing a 60 quadros? Porra, ele dá as opções. Qual é a do Far Cry 6 que não dá pra fazer isso? Hã? Porque no PC eu vou ter a opção de fazer isso. Por que a galera do console também não pode selecionar se eles querem com ou sem Ray Tracing? Meu amigo, não é difícil botar essa opção. Não é difícil, sei lá, os jogos tem, cara. E permitir, exato. Não é como se a galera da Ubisoft tivesse que criar um sistema novo, tivesse que, sabe, inventar a roda, criar o fogo. Não, porra, essa merda já tem na geração passada? Os desenvolvedores do Far Cry estão aonde? Estão presos no Play 2? Caralho, os caras não estão cientes das novidades, não. E também não tem desculpa dizer, ah, a gente não botou a opção porque nenhum jogo vai ter Ray Tracing. Não, no PC vai ter. Então eles desenvolveram, né? O Ray Tracing tá disponível, eles podem portar isso pro console também. É isso que é pior, né? Não faz sentido pra mim, tá ligado? Porque tem pra PC, existe. Não é nem aquela coisa tipo, ah, a gente não conseguiu botar. Vocês conseguiram, caralho. Tem no PC. Vocês não estão botando no console de vadiagem, de vagabundagem. Os caras estão com preguicinha de trabalhar, não quer fazer a porra do Ray Tracing pra galera e aí o consolista vai se fuder. Ah, meu amigo, eu acho que isso é um absurdo. Vou fazer o advogado do diabo aqui, tá? Mas a gente tá em pandemia. muito jogo sendo adiado, provavelmente eles devem estar com pouco tempo de desenvolvimento, não sei, né? Vamos supor. Mas o mínimo que vocês têm que fazer é pelo menos avisar que vai botar uma opção de Ray Tracing depois, cara. Né? Se você tá sem tempo pra fazer a porra do port, deixar tudo bonitinho pra rodar no console, o mínimo que tem que vir é numa atualização isso. No mínimo. Pra mim já tinha que estar no lançamento, mas no mínimo tinha que ter uma atualização depois. Porque deixar sem Ray Tracing não dá, velho. Não dá. Se no PC vai ter, os consoles de nova geração também rodam, pô. Cara, eu fico pasmo em ver uma coisa dessas. Eu realmente fico pasmo. Porque, novamente, da mesma maneira que eu vou lá pagar 200, 300 pau pra poder jogar essa porra no PC, o consolista também vai pagar. talvez, inclusive, o consolista vai pagar mais. Porque a PSN, a PSN do caralho cobra caro pra porra. Eu pago mais barato na Steam. A Xbox Live do caralho cobra caro pra porra. Eu pago mais barato na minha Steam, na minha Play. Então, assim, a galera do console paga menos pra jogar mais. Enquanto a galera do console paga mais pra jogar menos. Que porra é essa? Cadê a justiça? O consumidor é o mesmo. Só tem plataforma diferente. E outra, eu já acho que o Far Cry 6 já não é tão bonito assim. Você pode vir e falar o que você quiser. Você pode achar o jogo bonito. Você pode achar o jogo do caralho. Mas, na minha opinião pessoal, eu acho que o Far Cry 6 é feio, até. Ah, mas o problema não é nem o Far Cry 6. O problema é que todos os jogos que estão lançando agora são cross-gen, cara. É isso. Se a gente parar pra analisar, quando que a gente vai ter realmente jogos que vão explodir nossa mente? Se duvidar daqui dois, três anos. Isso é uma pena. Mas aonde que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar com isso que eu tô falando que eu acho que o jogo é feio? Pra mim o jogo já é feio. Pra mim o jogo já não bate gráfico de nova geração. Pra mim ele é o Far Cry 5 recapiado ali. Tacaram uma argamassa ali e tão falando que é novo. Já não acho o gráfico bonito pra caralho. Aí o que que tem de novidade que é a porra do Ray Tracing, os caras já não vão incluir. Meu amigo, qual que vai ser o grande diferencial pra você comprar o Far Cry 6 de PS5 em relação ao do PS4? Porque se eu tenho por exemplo um PS5 que tem retro e eu tenho as duas opções, eu acho que vale mais a pena eu comprar o Far Cry 6 de PS4? Vai rodar a mesma merda? Não vai ter Ray Tracing? Eu vou tá rodando com um console mais forte que tem qualquer diferença? Eita o X da questão. O game nem vai bonito vai ficar. Então pra que que você vai comprar uma versão de nova geração, meu amigo? É um absurdo. Os caras não tão fazendo o trabalho deles. Os caras... Que inclusive... É outra coisa, né? Os caras nem tem muito trabalho pra fazer. A porra do Ray Tracing é feita pela NVIDIA. A NVIDIA trabalha ao lado dos desenvolvedores pra poder trazer essa qualidade pros jogos. Então assim, nem como se os caras tivessem que fazer a porra do trabalho do zero. Os caras sempre tão trabalhando com a NVIDIA. Qual que é o problema de trazer isso pros consoles também, porra? É, é decepcionante. É decepcionante. Eu queria que ele... Os desenvolvedores conseguissem fazer realmente jogos de nova geração. Por enquanto aí, como eu falei, pandemia e tal, muitos jogos sendo adiados, mas realmente, você que comprou, assim como nós, um Playstation 5 e um Series X, a gente tá um pouco carente aí, né? De jogo de nova geração, né? Vai demorar aí no tempinho, eu acho, pra chegar a novos jogos assim. É uma pena. É uma pena. É uma decepção absurda e na boa, pra você que tá ansioso pra Far Cry 6 e se você for uma das poucas pessoas aí que tem acesso a um console de nova geração, reconsidere a sua compra, viu? Reconsidere muito bem a sua compra. Porque eu não sei se vai valer a pena comprar um Far Cry 6 de nova geração tão cedo não, viu, galera? Não mesmo. Eu espero que outras companheiras não sigam os passos da Ubisoft e espero que eles não sejam preguiçosos em fazer uma porra dessas. Porque você pode ter o objetivo de ter o seu game rodando em 4K60, mas você também pode dar a opção da galera jogar com Ray Tracing em resolução, né, reduzida, que é o que todo jogo tá fazendo aí pra console. Então faz a tua parte, caralho. Não é difícil de fazer o mínimo, mas aparentemente pra Ubisoft tá sendo. Que vergonha, cara. Que vergonha. Qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo essas informações, pergunto, vocês também ficam revoltados em saber uma coisa dessas? Vocês ficam, putz, em ver uma preguicite dessa da Ubisoft em relação a Far Cry 6? O jogo parece tá tão legal, mas porra, os caras não fazem o mínimo pra galera do console de nova geração? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, aqui falou que vocês foi o Lionel White, obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.